Música Beleza pessoal, o palhaço Pereba voltou, vocês estão gostando? Agora fique com mais uma historinha do palhaço Pereba, adeus! Boa tarde criançada, eu o palhaço Pereba estou aqui mais uma vez participando e levando a alegria até você que está em casa assistindo esse maravilhoso programa que é feito com muito amor só para vocês, tá? E hoje eu estou muito mais que feliz, porque hoje eu trouxe um alguém muito especial o meu melhor amigo, o Alfredinho, Alfredinho, vem cá Alfredinho Alô Super Eva, e aí beleza? E aí pessoal? Eu estou ótimo Alfredinho, melhor agora estar aqui com você participando desse grande programa que é Líder em Audiência que é o programa Mistureba É isso aí pessoal! Pereba, você tem alguma historinha legal para a gente hoje? Hoje eu estou com uma historinha muito bacana, porque eu sei Alfredinho que assim como você, que é uma criança muito bonita e inteligente As crianças de casa também são bonitas e inteligentes Alfredinho, você gosta de história? Eu adoro Pereba, e você? Nossa, a minha vida é uma história, a minha vida é um mundo encantado E eu estou aqui para contar aquela história maravilhosa Posso contar? Claro Pereba, pode sim! Então preste muita atenção, tá? Você e a criançada de casa também, tá? Eu descobri uma palavra, que ninguém sabe o que é Diz pra mim, o que é milagre, ganha um doce, quem souber O amor nasce no peito e faz o sonho acontecer Cada dia que amanhece é um milagre a renascer O palhaço faz o riso e o sabiá uma canção Cada dia que amanhece é cada oportunidade que a gente tem de ser mais feliz De poder brincar, de poder estudar, de poder sorrir, criança Porque aqui no Mistureba é um mundo encantado, infanto, juvenil Porque aqui a nossa intenção do Mistureba é fazer você feliz, criança de casa Então eu queria convidar não só você de casa Mas pra toda a família, o vizinho, a vizinha, todo mundo Pra assistir mais uma vez esse programa que é exibido com muito carinho e com muito amor Aqui no VimTV, canal 20, que é só sucesso Alfredinho, deixa eu te perguntar uma coisa, Alfredinho, posso? Pode, claro! A Páscoa já passou, mas eu fiquei sabendo que você adora chocolate, é verdade Eu adoro chocolate, é muito bom, é docinho! Porque eu também, eu amo chocolate, me dá uma energia que você não tem ideia Eu tenho sim, é muito bom! É isso aí! Alfredinho, eu queria falar uma coisa bem interessante Que a Páscoa já passou, mas o verdadeiro significado da Páscoa, você sabe qual é? Eu não sei, qual é? É amor no coração, é a gente compartilhar o bem É a gente fazer o bem, porque criança inteligente faz o bem É educada, com a família, os professores adoram brincar e estudar É isso aí, pessoal! Obrigado mais uma vez, e todo mundo aqui no Canal 20, VimTV e no Misturaba Tchau! Tchau, pessoal! Vamos cantar? Tô de bem com a vida, tô de bem com a vida, tô de bem com a vida, tô de bem, tem fofa, tô de bem, tem fofa, tô de bem Tô assim com o mundo! Um beijo! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, grande povo! Tchau! Tchau, pessoal! legal, pessoal. Eu acho que vocês também gostaram. Mas agora, vamos com o Esporto Ureba, hein? Fala, galera. Beleza? Meu nome é Alexandre e está começando mais um Esporto Ureba. Hoje vamos falar sobre CBLOL. A final de CBLOL que aconteceu em Recife, o do primeiro split, foi entre o Red Canids e o Cade Stars. O BRTT garante quadra que o IAce, Red Canids, que sim! Da série de 5, a Red só precisou de 3 jogos para fechar o game, derrotando a Cade de uma forma extraordinária, sem deixar ninguém jogar, mostrando ainda que suas reservas têm potencial para ganhar de qualquer time. E, como sempre, a Cade fica em segundo lugar mais uma vez. E como diz o BRTT, respeita! Vamos falar sobre futebol. O Cruzeiro recebeu o Democrata no Mineirão e ganhou de 2 a 0. Lucas Silva, a bola desviou. Atenção, olha o gol! Gol! Um de Dedé para o Cruzeiro! Num lance como esse. Você já ergue o pé, já coloca... Ramon Ávila, vai para a cobrança. Ramon Ávila! Gol! O do Cruzeiro! Depois da vitória contra o Atlético, o Cruzeiro vai ganhar mais uma em casa contra o Democrata e pegará, na semifinal, outro clássico, que é o América Mineiro. Já o Galo foi a posse de Caldas jogar contra o Caldense e perdeu mais uma, de 2 a 1. Bateu o Marloni, bateu direto! Gol! Marloni! Bateu de longe, bateu com curva! O Neguete tentou, espalma com a mão direita! Entregando a bola com o Igor. Fez o cruzamento, manda por cima na área, o toque de cabeça! Gol! Da Caldense! E aí, galera, gostaram? Estarei aqui toda semana no Mistureba, no canal 20, com reprise às 10 da manhã e às 5 e meia, com o programa novo, às 5 e meia, na segunda. Então, galera, é aproveitar aqui e mandar um salve com meu amigo Tico, Fernando e Bill. Tamo junto, meus parceiros! Beleza, pessoal! Esse foi o Alexandre com o Sportureba. A gente já volta, hein? É só intervalinho! Tchau!